O melhor é que a nossa Quero te salvar Entre razões e emoções Essa vida é fazer Vale a pena Se eu agora, depois Não importa Com você Posso esperar Sente O que eu posso Sente E o segundo Tudo acabar Eu vou ter Como você É que as vezes Acho O melhor pra você O melhor pra você E as vezes Acho O melhor pra nós dois Só quero que saia Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora Depois Não importa Com você Posso esperar Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora Depois Não importa Com você Posso Existe Entre razões e emoções Tudo para Enquanto Para Ver Deixou-me Sem passar Tudo para Enquanto Posso Esperar Alê Tinha até um queu na minha Obrigado.